Deputado, a propósito, o Marcos Oliveira quer saber por que não se fala mais em prisão em segunda instância e no fim do foro privilegiado. A pandemia acabou dominando o cenário inteiro, né? A gente não tem nem fôlego. O Jorge acabou de falar aqui de um assunto importantíssimo, que é a questão dos assassinatos. Que no governo Bolsonaro, em 2019, flexibilizou o acesso às armas de fogo e reduziu em 20% o número de homicídios. Ainda estamos com homicídios altos? Estamos. Mas é um tema muito importante. E vários outros. Mas, enfim, e parece que ali dentro do Congresso só tramitam matérias para tentar atacar o presidente, né? Vira essa CPI do Covid, pelo amor de Deus. O presidente é, primeiro, é cortado quando se fala em poderes para abrir e fechar comércio, lockdown. É obrigado a fazer os repasses aos estados e aos municípios, e assim ele faz, sem fazer politicagem. E quando o dinheiro é desviado lá na base, eles vêm querer dizer que o presidente é o culpado. Então, veja, a distância da realidade, como tudo é guerra de narrativa. Para a esquerda, Augusto, pouco importa quantos vão morrer. Para a esquerda, o interessante é chegar ao poder. A gente vê festividade de revolução bolchevique praticamente todos os anos na Câmara dos Deputados. A gente vê homenagens a Marighella, que fez o mini-manual do guerrilheiro urbano, onde ele prega o assassinato de policiais militares como maneira de se fazer política. Ora, quantos que a esquerda já não matou em 100 anos de comunismo? De 1917 para cá, em 100 anos? Eu respondo. Se for pegar o livro do negro do comunismo, foram mais de 100 milhões de mortes. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com vidas perdidas durante a pandemia? A esquerda é hipocrisia pura. Você vê o Marcelo Freixo ditando regra, falando e etc. Depois é pego numa aglomeraçãozinha lá na praia sem máscara. Ou seja, sem a mentira e sem a hipocrisia, a esquerda não existe.